Então pessoal, vou mostrar aqui a capinha traseira do Redmi 2 e a película que veio junto com o kit que eu comprei à parte, esses dois componentes. Comprei o fone também, mas eu já fiz o review do fone, então se você quiser dar uma olhada, é só você ver nos outros vídeos. Então, a capinha vem dentro dessa caixinha, aqui você consegue ver os detalhes. Essa aqui é a capinha preta. Que ela é exclusiva do Redmi 2, você só consegue comprar através do site mi.com, não tem no mercado ainda, porque ainda está na sua pré-venda. Daqui a um tempo com certeza vai ter, mas por enquanto você não acha no mercado brasileiro para comprar. Ela vem dentro dessa caixinha, uma capinha preta, ela é emborrachada. E ela encaixa perfeitamente no seu Redmi. Eu vou colocar aqui para vocês verem. A princípio, a traseira do Redmi, ela é bem lisa, se você segurar, ela escorrega com facilidade. Porém, com a capinha, ela encaixa bem fácil e sai bem fácil também. Ela tem um design mais emborrachado, então ela fixa mais no amor, ela não escorrega com tanta facilidade. Fica ergonomicamente melhor para segurar o Redmi, mais confortável inclusive, do que você estar segurando ele sem a capinha. E esteticamente, é muito parecido com a traseira dele. Porém, fica um pouco melhor a estética dele. Eu, particularmente, gostei da capinha que veio com ele. Comprei juntamente com a película. Se eu não me engano, foi R$36,00 os dois, né? Que ele vinha o kitzinho, né? Você pode escolher ou só a película ou só a capinha. No caso, eu escolhi o kit, né? Ficou um pouco mais barato. Aqui tem as especificações da capinha, da película, desculpa. Ela está fechada ainda, eu vou abrir aqui para a gente ver como é que é. Tem um ponto chegado, né? Você puxa. Ela abre até embaixo. Parece um envelope de carta. Aqui a gente pode ver. Tem o passo a passo. Como instalar. Em inglês. O que acaba dificultando um pouco. Aqui vem a película do Redmi. Pelo que eu estou vendo aqui, são duas películas. Duas películas do mesmo tamanho. Isso não é especificado na hora que eu comprei no site, mas... Mas é, acaba sendo melhor, né? Caso você queira trocar, já vinham algumas. Não, desculpa. Na verdade, são três películas. Tem três películas iguais. Tem o símbolo da minha em todas elas. E do outro lado também tem. Vem um paninho para limpar a tela antes de colocar a película. E isso aqui que é para tirar o ar. Que está no passo a passo. Como é que você usa isso aqui também. Ela vem dentro de um saquinho. E encaixa perfeitamente na tela do Redmi. Aqui tem a proteção, né? Não dá para ter certeza como é que fica. Mas é bem tranquilo colocar. Qualquer... Caso você esteja com dificuldade. Você pode estar pedindo para alguém que trabalhe com essas bancas de celulares. Está fazendo isso para você. Talvez nem cobre nada, né? Mas no geral, é isso aí. Tem um fundo azul. Que eu não sei para que serve. Não li o manual ainda. Mas provavelmente tem alguma coisa falando sobre isso aqui no manual. Vou dar a pausa no vídeo. Depois você pode dar uma olhada. Caso você não entenda em inglês. Você também pode traduzir no Google Tradutor. Certo? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você quiser ver um review completo sobre o Redmi ou fone de ouvido, tem vídeo no canal. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.